E aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e bem-vindos ao meu canal. Bom, rapaziada, é o seguinte. Primeiramente é que eu não postei vídeo semana passada, tá? Eu não avisei, eu não falei nada. Não tem um motivo específico, eu só não postei. Tava meio sem ideia, também tô esperando chegar algumas coisas aí pra chegar, queria descansar. Enfim, terminei a faculdade, um monte de coisa ao mesmo tempo, assim. Falei, putz, tô sem muita ideia do que fazer. Dessa vez eu fiz esse vídeo aqui, né? Estou fazendo esse vídeo, que são produtos do dia 12 do 12 da Shopee, que foi a última promoção que rolou. Eu comprei ali um monte de besteirinha, vou mostrar aqui pra vocês hoje. E é basicamente isso. Também assisti o filme do Homem-Aranha esse final de semana, é um filme bem legal, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso até comentar aí depois em um outro vídeo. Tô pretendendo fazer alguns vídeos aí um pouco diferentes, comentando algumas coisas aí um pouco diferentes de compras. Vamos ver se vocês gostam. Enfim, é pra outros vídeos. Esse vídeo aqui vão ser as compras, então, bora lá. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscrevam, compartilhem e comentem, tá? Tragam suas sugestões de próximos vídeos e... bora lá. Bom, rapaziada, pra gente começar aqui o nosso primeiro produto, é o pacote maior. É um pacote que eu já sei, tá? Eu tinha dado uma abertada nele aqui. Complicou. Eu abri ele já antes, tá? Porque eu queria ver se veio certinho isso aqui. Eu pensei em usar isso aqui, na verdade, agora. Não acabei nem usando, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Que são camisetas, tá? São camisetas lisas, eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Das mesmas camisetas que eu comprei essa daqui, ó. Essas pretas, eu tenho já umas três ou duas. Eu comprei mais três dessas daqui. Que é aquele material pra sublimação. É um material um pouquinho mais leve. Parece um pouco com essa minha camiseta, sim. É aquela mais que estica, sabe? Ela é bem confortável. Eu gosto bastante, ó. Esse tecidinho. É bem gostoso. Eu comprei três. Comprei três dessa daqui. Então, ó. São três camisetas. Cada uma de uma cor. Uma branca, uma preta e uma cinza. São as cores que eu mais uso. E... Bom, essas camisetas foram 32 reais, eu acho. E eu não tô colocando mais os anúncios aí, tá, pessoal? Mas é só vocês pesquisarem aí. São essas camisetas que eu comprei. Eu gosto muito delas. São três camisetas básicas pra sublimação, se eu não me engano. Enfim, bora pro próximo produto que isso aí é só uma camiseta. Bom, seguindo aqui, a gente tem esse produto aqui. Que eu acho que eu já sei o que que é. Ah, eu esqueci de comentar que eu comprei muito produto de um e pouquinho, tá? Então, vão ser muitas besteirinhas. Eu rasguei o pacote aqui e não tem nada, não. Do outro lado do pacote. Tem que rasgar duas vezes. E aqui está o nosso primeiro produto aqui de um e pouquinho da Shopee. Foi uma faca. Sim, eu comprei uma faca da Shopee. Parece uma faca de manteiga. Eu não sei se ela vale um real. É, parece que tá afiada, tá? Deixa eu pegar um papel. É, cortou o papel até. Nossa, eu acho que deve ter feito um ACMR aí horrível no ouvido de vocês, tá? Me perdoem. Mas, é isso. Comprei uma faquinha aqui. Não, não tá muito afiada não. Deu uma serradinha ali no papel. Mas é isso. É uma faca. Não tem nada de muito interessante numa faca. Bora pro próximo. Esse daqui... Ah, já sei. O que é isso aqui? Ou não. Não sei. Vamos descobrir. E... Tá, eu acho que eu já sei sim. Rasgar esse pacotinho aqui. Ah, tá. Tá certo. É porque o tecido é bem diferente. Mas, bora usar esse aqui. Só um minutinho e eu já volto. Bom, vocês já estão vendo aí. Eu comprei uma balaclava. Eu não sei exatamente por que eu quis comprar uma balaclava. Vou tirar meu óculos daqui. Eu não tô enxergando vocês, tá? Porque eu sou meio cego. Mas eu comprei uma balaclava. Ela tá totalmente torta aqui. Ela não cabe direito na minha cabeça. Eu sou muito cabeção, eu acho. Puta, tá muito torto isso aqui. Eu comprei. Eu não ando de moto. Isso aqui acho que é bom pra quem anda de moto. Motoboy, sei lá. Não vai pensar besteira, tá? Não vou fazer besteira com isso aqui. Que isso aqui não cabe em mim direito. Eu tô totalmente desconfortável. Mas eu comprei uma balaclava. Ela tava a um real, eu acho. Dois reais, sei lá. Tá quente, tá calor no meu quarto. Tá complicado. Mas é isso, galera. Eu comprei a balaclava aí. Se vocês quiserem comprar a balaclava também. Eu não sei como que usa isso. Eu devo estar muito torto. Eu tô muito torto nisso aqui. Enfim, vamos pro próximo aí. Vamos pro próximo. Bom, depois dessa aula aí de como que usa uma balaclava pra fazer um roubar banco. A gente tem aqui o nosso próximo produto. Que... Veio bem embaladinho. Ó, veio na cor que eu pedi. Então não veio mais nada. E sim, eu comprei uma caneta da Shopee. Essas canetas aqui, eu já tinha uma, tá? Parecido com essa aqui. Nossa, ela é bem bonita, ó. Ela é douradona. Essas daqui são aquelas canetas que... Ela é caneta. Quer dizer, eu não sei se ela é caneta realmente. Nossa, tá bem seco aqui. Ah, não. É realmente caneta. Tá, risquei meu dedo. Mas ela tem essa ponta aqui. Essa pontinha de passar no celular. Essa outra ponta aqui. Sei lá. Essas canetas de coisa no celular, eu queria fazer tipo assinatura, sabe? E aí é bom pra você, tipo, mexer aqui assim, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Você faz assim, você vai mexendo. É legal. Eu gosto dessas canetas assim. Então... Ó. É boa. Eu tava sem essas canetinhas aqui. É bom pra você fazer tipo assinatura digital, fazer desenho no celular. Enfim. É legal. Eu gosto dessas canetas. Então, é um bom produto. Diferente da balaclava ali que vocês viram que foi um vexame. Então, bora pro próximo. Bom, o nosso penúltimo produto é esse negócio aqui, que a gente vai rasgar aqui já. Veio dentro dessa caixinha aqui, muito bem embalada, ó. Como vocês podem ver. Ele veio super conservado aqui dentro da caixa, ó. Vocês podem ver que tá inteiro. Mas, ele veio inteirinho aqui. Porque também, né? Se isso aqui tivesse vindo quebrado, ou sei lá. Um bichinho. Desses que você aperta e eles bugalham o olho, ó. Tá vendo? Eu não sei porque eu comprei isso. Eu vou acabar dando isso aqui pro meu cachorro. Hum. Se ele ver isso daqui, ele vai destruir isso daqui. E esse negocinho, esses olhos aqui, provavelmente vão sair. Mas eu vou dar pra ele, porque é muito bonitinho. Mas é uma vaquinha bonitinha, ó. Tá vendo, ó? Ela é chifrudinha e aí meu cachorro está me olhando aqui. Ele tá com a cara ali de, tipo, eu vou pegar esse brinquedo. Ah, eu gostei. É um brinquedinho bonitinho, ó. É bonitinho. Eu compro um monte de besteira, nada a ver, né? Eu sei. Mas é legal, ó. Você fica apertando ele aqui, ele fica esbugalhando, ó. Eita. Opa, cadê a câmera? Enfim. Vamos pro último produto. Bom, e nossa última besteira aqui da Shopee. É esse negócio aqui. Que eu acho que é o mais diferente. Que é... Peraí. A gente tá aqui meio desconfortável. É isso aqui. Ele veio certo. Veio do que eu pedi. Que é isso daqui. Eu simplesmente comprei o Patrick com a bunda de fora. É. É o Patrick com a bunda de fora. E... Ele é muito legal. Nossa, é muito macio. O que isso? É muito maciozinho. É tipo um silicone. Nossa, que negócio macio. Ele é muito maciozinho, velho. Parece uma... E eu não sei o que parece isso, mas é muito gostoso de apertar. Tem um cheiro... Nossa, tem um cheirinho de perfuminho. Nossa, que da hora, cara. Nossa, aqui foi o melhor. Olha que legal. Isso daqui é um negócio de impacto, tá? Eu vou colocar... Tá vendo ali atrás? Opa. Aqui atrás. Aqui assim, ó. Meu cachorro que é chorar. Que cheira. Cheira, né? Cheira, cheira. Aqui, aqui. Tá vendo esse negocinho aqui? É pra não ficar batendo na parede. E eu vou colocar o Patrick ali. Que aí quando ele bater, ele não vai bater na parede. Já colei o Patrick aqui. Agora a gente vai testar. Funciona. É o meu anti-impacto. Enfim. Essas daí foram as besteiras que eu comprei da Shopee, tá? O que eu realmente queria mesmo era a camiseta. Até que a caneta também eu queria. Enfim. Era só um monte de besteirinha aí. Pra vocês verem aí o que eu comprei no dia 11 do 11. 12 do 12, na verdade. Estava sem muita ideia de produtos que eu poderia comprar. Tô esperando um produto bem legal aí. Que realmente quero que chegue. Mas ele tá vindo da China lá. Que eu falei da Black Friday. Tem que esperar ele chegar. E meu cachorro tá aqui agora pendurado. De mim. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like. Se inscrevam. Compartilhem. E comentem, tá? Tragam sugestões de próximos vídeos. Não reparem aqui nessa espinha aqui. Que ficou olhando vocês o tempo todo nesse vídeo. Enfim. Até o próximo vídeo, rapaziada. Um beijo. E até lá.